A empresa Brasil de Comunicação completa 4 anos. A empresa é gestora do sistema público de comunicação previsto pela Constituição Federal. O compromisso da EBC é manter o equilíbrio entre canais privados, estatais e públicos, oferecendo informação de qualidade e que promovam a cidadania. A empresa Brasil de Comunicação foi criada em 2007 para gerir as emissoras públicas federais de rádio e televisão. Nasceu da União da Rádio Brás com a ACERP, que coordenava a TV do Maranhão e do Rio de Janeiro. Conteúdo diferenciado, pluralidade, espaço para os que não têm acesso às grandes redes. Desde a sua aprovação pelo Congresso Nacional até os dias de hoje, houve muitas conquistas. A empresa ganhou nova sede e um novo parque tecnológico. As emissoras de rádio estão sendo recuperadas e o país tem agora uma TV pública. A rede cobre 25 estados e chega a 100 milhões de brasileiros. A EBC hoje é o ponto de referência e de convergência de todo o setor de televisão pública brasileira. Para acompanhar a implantação da Rede Nacional de Comunicação Pública, o plano de trabalho e a linha editorial, existe um conselho curador formado por 22 pessoas, entre elas 15 representantes da sociedade civil. O conselho curador é muito importante porque ele representa a sociedade civil, tendo intensas e trabalhosas, porém altamente positivas reuniões no sentido de sugerir conteúdos. A EBC também inovou ao criar a ouvidoria. Mostrar para o telespectador, para o ouvinte das emissoras de rádio, para o leitor da Agência Brasil, que existe um serviço, um canal, no qual ele pode manifestar a sua posição, a sua opinião, fazer críticas, dar sugestões ao trabalho de uma empresa pública, da qual ele é dono. No dia 31 de outubro, a EBC completa quatro anos. Hoje foi dia de prestar contas a quem ajudou direta e indiretamente na concretização desse desafio. Foi feito um grande trabalho no sentido de se formar uma instituição que é um instrumento da democracia. Você oferece informação, educação, cultura, programação infantil, bom jornalismo, boa informação e com isso você torna o cidadão mais consciente, ajuda o cidadão a refletir sobre o seu dia a dia, sob suas circunstâncias e com isso você está colaborando com o processo democrático. O que falta para o futuro? Muita coisa. Sobretudo, falta que os canais públicos, especialmente a TV pública, tenham uma existência plena no sistema digital. É preciso ainda vencer incompreensões sobre o papel da comunicação pública, é preciso também explicitar que existe a comunicação governamental, que ela também é importante, a EBC participa da produção de conteúdos para ela e é preciso, digamos, que a sociedade brasileira assimilhe a comunicação pública como bem da democracia.